Caraca, saiu carro novo hoje, terça-feira, aqui um carro bem diferentão, tipo um triciclo, mano. Ele é um carro esportivo, velho. Ó, diferente esse carro aqui, até agora foi o que a Rockstar mais inovou em atualização, velho. Eu vamo lá, tô na esse carro aqui, ó o interior dele que zica aqui, tá, velho? Tem essas partes de LED aí, deu mó diferenciada, e eu vou ir até lá, só pra você ouvir o ronco do motor. Ele tem um som igual do XF, mano, pelo que eu percebi aqui, e vamo tá indo tonar ele lá, quando eu chegar lá eu volto. Bom, tá aí, vamo ver as tonagens que ele tem. Bom, já dou, bom. Ficou uma tonada bem rápida no carro aqui, deu pra perceber que ele ficou da hora, hein, velho? Vamo tá fazendo um test drive nele aqui agora, pra ver como que ficou a velocidade. Bom, ele ficou mais rápido, eu não sei se esse carro encara o ride não, vou fazer o teste depois, velho. É, ficou bem na hora e a tonagem desse carro, mas é isso aí. Tá ficando por aqui, rapidão aqui, pra informar que saiu esse carro novo hoje aqui. É isso aí, espero que gostaram, deixa o like, falou.